Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Criativos. Eu, Juliana e Jorge, hoje estou extremamente feliz. E o primeiro motivo é porque eu estou aqui no Criatório, a nossa produtora desse programa tão especial. E para provar que a criatividade está dentro de você, vou falar com o Marcos Pantona, onde ele fala sobre bloqueios, desbloqueios, o que será que está aí? Vem comigo e vamos descobrir? Meu nome é Marcos Pantona. Sou editor da Cotter em Portugal, editora Cotter. Há cinco anos eu vivo aqui em Lisboa. Antes, eu fui durante dez anos editor da Cotter no Brasil, uma editora sobretudo de poesia e ficção. E para voltar lá atrás, eu nasci em Curitiba. Eu tive a maior parte da minha vida fora da área de Curitiba. Eu vim em São Paulo, vim em Porto Alegre, vim em Brasília, vim em Florianópolis e Paris. E depois, em Estadunilismo. O que eu fiz ao longo desse tempo foi, desde sempre, escrever. Eu sou escritor desde os três anos de idade, quando eu comecei compondo canções. Engraçado, eu comecei a escrever no banheiro. Eu tomava banho e cantava uma canção que eu inventava. Eu tenho algumas guardadas, porque eu memorizei as canções. Depois, eu resolvi escrever essas canções no caderno. E a minha família não era uma família de escritores. Eles eram engenheiros. Uma parte alemã da família. Eu tenho uma parte alemã e uma parte pamplona, que vem da Espanha. Mas a parte alemã, sobretudo, era de engenheiros. Eu fui criado pela minha avó materna, pela minha avó e pela minha mãe. Engenharia era a profissão. Mas eu comecei a escrever e me afastei desse raciocínio mais lógico, porque tinha uma espontaneidade. Espontaneamente, era criativo. Eu gostava de escrever, de contar histórias. Então, eu comecei a escrever. E, com a escrita, além de ir fazendo ficção e poesia, eu comecei a trabalhar em coisas relacionadas, porque precisava de ganhar uma beira. Então, fui roteirista de agências de publicidade, de produtoras de cinema. Fui professor de língua portuguesa por um tempo, em alguns colégios de Curitiba. E, depois, me tornei editor, quando eu resolvi abraçar essa profissão de colocar a criatividade dos outros no mundo, dar à luz as ideias. Essa é, basicamente, a minha trajetória. O que é criatividade? É muito difícil mesmo dizer isso, mas talvez eu possa dizer o que é criatividade, dizendo o que ela não é. Eu vou fazer isso. Criatividade não é um processo racional, lógico, de construção mental, digamos assim, programada. Ela também vai envolver estratégia e lógica a partir de certo momento. Mas criatividade é sair desse sistema de referências mentais que nós temos para viver cotidianamente e entrar em uma área mais intuitiva, entrar em uma área mais sensitiva, em que nós temos que dar vazão àquelas formas que se propõem para a gente, desde um interior muito remoto, desde um inconsciente, para encontrar uma expressão que vai ser mais ou menos próxima daquilo que a gente quer dizer. A gente nunca expressa absolutamente o que quer dizer, mas essa é a expressão de uma carga inconsciente ou subconsciente, que se torna consciente e então nós rapidamos a forma. A criatividade é esse processo. E por que muitas pessoas sofrem por não praticar a criatividade? É porque ela me pergunta que a criatividade é importante para as nossas vidas, profissional e pessoal? Eu acho que sim. Eu sempre trabalhei com arte, eu sempre trabalhei no teatro, também escrevendo para teatro, trabalhei no cinema, escrevendo para cinema e vi os trabalhos coletivos que envolvem a criatividade. A criatividade nos liberta imenso das formas pontas. A criatividade nos liberta imenso daquilo que é esperado, daquilo que nós já sabemos. Porque quando você se desafia para fazer algo criativo, você vai encontrar, se você se entregar de fato, se você não for um artista programado e também, se você não estiver pensando muito no outro, eu quero que o outro pense, mas eu quero dizer o que sinto e você se entregar a isso, você vai encontrar coisas que eram infundáveis para você mesmo, você vai se descobrindo. Então eu acho que ela sim melhora a vida de quem a pratica, justamente por trazer conteúdos para a vida que são surpreendentes, que nos renovam. e nos deixam também sempre diante do incerto. Eu acho que ter certezas é o contrário da criatividade. A criatividade é se lançar no abismo das incertezas e de lá trazer um fruto novo, diferente, você não imaginar. E isso na profissão. Eu acho maravilhoso trabalhar assim. Eu escrevo, estou quase todo o tempo sozinho, escrevendo em casa, mas também participo de grupos. Por exemplo, há dois anos eu fiz um longa-metragem para uma produtora de Los Angeles e eu trabalhei com um grupo de cinco pessoas, fazendo um roteiro. Quando eu trabalho com esse grupo, que é um grupo de pessoas ao redor do mundo, essa troca com as outras pessoas, acho que o melhor momento da criatividade é aquele em que você quase não é mais autor, você é parte de um grupo de troca, quase tribal, em que a gente faz algo sagrado. a gente pode lapidar uma ideia em conjunto, se entregando para ver o que aquele grupo quer expressar. Então, ela muda na profissão e na vida pessoal também. Na minha vida pessoal, eu tenho problemas com a criatividade também, porque eu sou uma pessoa distraída, eu sou uma pessoa esquecida, eu vivo num mundo muito abstrato, mas, nossa, não saberia viver de outra forma se não fosse dar uma besta morena atrapalhada e tateando as coisas mais do que tendo certeza delas. Se existem pessoas mais criativas do que outras, não tenho dúvida de que existem pessoas mais criativas do que outras, sim. Há pessoas que já nascem com um dispositivo aberto, digamos assim, para a busca de uma expressão ou pictórica, ou escrita, ou dramatúrgica, enfim, a dança, por exemplo, que eu gosto muito, desde que eu vi na Bausch, me apaixonei pela dança, e também conheci lá na minha terra, em Curitiba, grupos de dança fantásticos, especialmente uma mêmica chamada Denise Stokos, que foi minha amiga durante muitos anos. Então, assim, essas pessoas realmente têm um estalo. Mas tem uma questão aí. Pessoas que se dizem, olha, não sou criativo, tem que olhar uma coisa. Então, às vezes você esteja bloqueando algo gigantesco que você tem dentro de você, ao se intitular não criativo e não se lançar para fora da caixa em que estão colocadas as pessoas, porque a sociedade exerce uma pressão enorme para que nós sejamos menos também, para que nós sejamos encaixados em profissões, encaixados em formas de pensar, encaixados em maneiras de expressão, sobretudo. E ser criativo é sair dessa caixa. Muitas vezes você fez a sua própria caixa. Você pode ser criativo e estar sonegando isso de você. Vale a experiência de fazer um transporte para fora da caixa, de buscar se soltar sem tanta censura. A censura é o maior inimigo do artista. A auto-censura, a autoestima baixa, esse tipo de coisa, fazem com que a pessoa tolhe a sua expressão. E muitas vezes, dando aula, eu descobri pessoas extremamente criativas que se diziam não criativas, que tinham medo. E na editora também, eu publico livros de pessoas que de repente conseguem se abrir e vão se abrindo cada vez mais livro a livro para uma expressão que antes elas subjugavam nos seus moldes sociais. Elas se encaixavam em moldes sociais que eram, às vezes, hereditárias, às vezes, construídos pela cultura. Eu acho que ser criativo é romper esses moldes, buscar uma expressão incondicional de algo que está dentro de você. E esse incondicional passa por ser amoral, por eventualmente ser herético, libertar mesmo aquilo que está dentro de você sem censura. Marcos, para ter criatividade ou desenvolver existem técnicas ou não? Isso é nato da pessoa. Se existem técnicas, quais que devem ser desenvolvidas? Assim, na sua opinião, quais são, por exemplo? Eu acho que, de modo geral, eu estou falando aqui de pessoas que pintam, meus amigos, pessoas trabalhando no teatro, no qual eu já trabalhei, pessoas que trabalham com cinema, com músico. Trabalhei bastante com pessoas ligadas à música, fazendo letras para canções em São Paulo. Eu acho que, sabe qual é a grande questão da criatividade? É o trabalho, é a transpiração, é você não parar no primeiro momento. O que as pessoas pensam quando vão criar algo? Elas vão ter um transe maravilhoso, elas vão quase que receber do céu uma arte, vão colocar no papel, vão colocar no instrumento, algo genial e isso vai ser revelado para o mundo. Não. Nenhum artista faz as coisas assim. A arte não prescinde de trabalho, muito trabalho. Num primeiro momento, sim, você tem que se abrir para receber uma ideia, tive uma ideia. Por exemplo, vou desenhar uma roupa, tive uma ideia, vou desenhar essa roupa. Suja a ideia, essa é a fase mais gostosa, você pensa, nossa, isso vai ficar muito bacana, mas depois você vai desenhar, desenhar, desenhar. E aí você vai tirar tudo aquilo que não é necessário, vai deixar aquilo no essencial. Você vai encontrar, quando estiver fazendo, outras coisas em que não havia pensado. Então, o grande, para mim, o processo da criatividade, Juliani, ele envolve essa questão de a pessoa saber que é trabalho. Como se diz por aí, 10% de inspiração, ou 90% de transpiração. É verdade isso. Por exemplo, eu estou fazendo um romance agora, eu estou trabalhando há dois anos nesse romance, vou trabalhar mais um. Quando a pessoa lê o romance, ela lê ali em uma semana, duas semanas um romance, mas aquilo foi elaborado durante três, quatro, cinco anos. James Joyce fez o livro principal da literatura modernista, que é Ulisses, em 10 anos. Ele relaborou o livro. Por que ele levou 10 anos? Porque ele levou 10 anos para escrever? Não, ele levou 10 anos para reescrever. E aí também vou dizer uma coisa importante na arte, que é baseado em uma frase que o escritor Oscar Wilde, um escritor Oscar Wilde em inglês, que amava um rapaz chamado Sir Alfred Douglas, e ele foi preso por homossexualismo, o Oscar Wilde, e da prisão, do cárcere de Wheaton, ele escreveu uma carta para o Sir Alfred dizendo o seguinte, Alfred, estou enviando esta carta com cinco páginas porque não tive tempo. Se tivesse tempo, teria duas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se ele tivesse tempo, ele ia tirar tudo que não importa, porque quando a gente faz, a gente faz em excesso. Depois a gente reduz ao osso, a gente reduz ao necessário, ao que sugere mais. Então, na criação, dois pontos, trabalhar muito, depois refazer o muito, eliminar o que não é essencial. Agora, com relação a técnicas que são vendidas por aí como técnicas mágicas para a solução, faça isso, faça aquilo, durma cedo. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu jeito. Há escritores, por exemplo, como o Hermes Chalmundo da Literatura, como o Ernst Hemingway, que dizia que precisava de duas garrafas de vinho etílico para escrever à noite e uma garrafa de vinho branco para revisar de manhã. Então, ele passou aquilo a escrever dessa maneira. E há escritores que são, como o Rubem Fonseca, o nosso grande escritor brasileiro, que acordava às cinco da manhã e escrevia até às dez. Ele era um homem que ia dormir cedo, fazia algumas caminhadas, era aeróbico. Não há fórmula. O que você precisa ter em mente é que você não vai fazer isso fácil e que o difícil é o grande desafio para chegar num resultado realmente criativo. Então, precisa refazer, refazer, refazer. A coisa rápida com a qual nós estamos muito envolvidos agora, inclusive por conta dos meios de comunicação, das redes sociais, nós estamos acostumados à pressa, estamos acostumados à rapidez e o processo criativo exige calma, então silêncio, exige concentração, exige mergulho, você precisa se entregar inteiro. Acho que isso é o mais importante num primeiro momento de maneira geral. Quando a gente é criança, a gente é bastante criativo porque nós vivemos na fase estética da existência. A infância é a fase estética, Freud fala da fase estética da existência, em que a gente vê formas, a gente vê cores, a gente ouve sons e se encanta, se assombra com as coisas. Por que será que esse encanto e esse assombro que encontra uma expressão nos nossos desenhos, nas nossas brincadeiras, nas histórias que nós contamos e gostamos de ouvir, por que isso na fase adulta vai desaparecer? O que acontece com a criança na escola? O que acontece com a criança na família? Ela começa a aprender uma coisa que é muito ruim para o presente. ela começa a viver para o futuro, ela começa a viver para a busca de resultados e a arte ela não vive para o futuro, ela não vive para a busca de resultados, ela vive para a expressão de um sentimento naquele momento, com o envolvimento pleno, com a quase orgia sensorial daquele momento e a criança vai sendo então condicionada a planear, a planejar a sua vida. Eu vou ter que passar na escola, eu compito com as outras crianças, eu tenho que tirar uma nota alta e quando eu terminar isso aqui eu vou fazer faculdade de não sei o que, quando eu for engenheiro eu vou conseguir um emprego assim assado, eu vou receber os melhores prêmios, eu vou receber os melhores salários, eu vou ter carros, eu vou ter físico, eu vou estudar não sei aonde, toda essa, desculpe a expressão, mas toda essa bosta vai sendo colocada na cabeça da pessoa de tal forma que ela vai perdendo a naturalidade, a espontaneidade da expressão, a criatividade que vive fora desses condicionamentos de resultado, fora desse determinismo, desse planejamento para o futuro. Ficar fixo no futuro é estar preso a uma virtuosidade, e o artista, se você pegar Picasso trabalhando, dá uma olhada no Picasso pintando, ele está absolutamente envolvido com aquele momento da expressão, não está pensando se aquele quadro vai estar amanhã no Louvre, não está pensando se ele exprimiu melhor do que Matisse, ele está pensando no que ele está falando, e é isso que acontece no nosso crescimento, nós somos tolidos para essa expansão de nós mesmos sem conexões lógicas com o passado, com o futuro, com a sociedade, com o hoje. Então, no processo de criação, eu costumo trabalhar sozinho, na minha mesa, nos horários da manhã, eu sou um escritor marco de chino, e com a roupa que eu estou usando, mais confortável, sapato mais velho que eu puder, com a calça mais velha que eu me coloco muito à vontade, e me concentro, então, na beleza que é fazer aquilo que eu estou fazendo, dar nascimento a um mundo que eu não conheço, que vem de mim, mas também de fora, de tudo aquilo que eu recebo dos outros. Nós somos sempre, eu sou eu, mas eu sou todos, então, entregar-se para isso exige um despojamento, uma amigudagem, e não pensar no resultado, isso vai empenhar, não sei o que, meu amigo vai pensar que, não, o que você quer dizer? Então, para você que faz moda, eu vou dizer uma coisa, e a moda me oferece uma excelente metáfora aí, faça moda nu, se despoje, se liberte dessas roupas todas, e eu estou falando de roupas conceituais, quem está fazendo aquilo, quem está fazendo aquilo outro, eu vou destacar sim, você é um gênio, tira essas roupas, e coloca o melhor de você naquilo que você pode fazer, naquilo que você está fazendo, é ter esse melhor, e se esse melhor de você vai ser genial ou não vai ser, isso os outros aqui vão dizer, agora uma coisa é certa, o que está dentro de você é o que você pode expressar, não o que vem de fora, então é melhor estar despido para fazer a sua arte, para transformar a sua moda em algo específico, que tenha forte personalidade, que tenha uma entrega absoluta para aquele que você está fazendo, isso é que vai surpreender o mundo, isso é que vai surpreender as pessoas, e isso é que vai te dar o prazer enorme de ter se colocado na sua expressão. Viu só? Eu provei para você que criatividade é sair da caixa, e foi exatamente isso que a nossa conversa com o Larps deixou extremamente claro. Agora, se você ainda está na dúvida, se deve criar e não criar, acompanhe o nosso programa Criativos, aqui no canal Pouco, e além disso, segue as nossas redes sociais, e até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto